Vamos falar de coisa boa? Vamos! Vem pra cá, Tólia Podre, vem pra cá, Tome, 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 Gretchen, você, é você mesmo que gosta de cuidar dos seus cabelos. A linha Força com Pimenta, você já conhece, né? Sim. Ei, é um sucesso de vendas. Cheiroso, não é? Com certeza. Vamos começar já hidratando pra começar bem. Já que você... Vai ver só um pouquinho, tá? É só, lógico, olha que beleza. Pra os cabelos que acabaram de ser pintados. Presta atenção, é sucesso de vendas da Bio Estratos. Por quê? Funciona mesmo. A sua exclusiva tecnologia, Bioxil, para o crescimento do cabelo, tem eficácia comprovada pela USP. E agora, a linha tem uma grande novidade. O suplemento Força. Com um comprimido ao dia, você recebe um complexo de vitaminas, minerais, especialmente formulado para fortalecer cabelos, pele e unhas. O suplemento Força combina tecnologia, ciência e nutrição em uma única fórmula. Concentra alto teor de zinco e biotina. É enriquecida com aminoácido. 20 vitaminas, minerais, são muitos benefícios para o seu organismo. Porque tem antioxidante e previne o envelhecimento precoce. Desculpa, desculpa. Ajudam o bom funcionamento do metabolismo. Os comprimidos são veganos. Olha que legal. Tem zero caloria e não engordam. Os resultados, você vai ver. Pele mais viçosa, unha mais fortes e fibra capilar mais resistente. Usando em conjunto com toda a linha Força, você vai ver seus fios crescerem com maior rapidez. E aquele brilho que só os cabelos saudáveis têm. Use a linha Força com pimenta e experimente o novo suplemento da Bioestratos. Para maiores informações, tem Facebook e Instagram, Bioestratos, underline Amazonas. Se preferir, eu vou te dar dois números do telefone. Anota, silêncio. Dois números. 3233-9655 e 3232-4202. Ou você pode enviar também um WhatsApp. Fala o número do WhatsApp ali, vai. 92-DDD-994-10-7055. Isso, muito bem. Olha, você viu que eu passei aqui porque ele pintou a sobrancelha. Mas olha, que beleza, que maravilha. Vai ficar joia, cala e a boca. 92-DDD-994-10-7055. É Bioestratos. Gostou? Gostei. É Brasil. Vamos embora, vamos embora.